A mãe do George Clooney, a mãe do Jorjão, imitou o pai da Beyoncé. A mãe do Clooney revelou o sexo dos bebês que a Nora espera. Antes, a moça queria negociar uma capa de revista, a moça queria bombar no Instagram. Ah, sempre assim. Aí a sogra dela, a mãe do George Clooney, a mãe do Jorjão... Estragou tudo. Estragou tudo. Estragou tudo. A Tina Roma vai contar essa história direto dos Estados Unidos. Ô, Tina, o que a sogra da mulher fez aí? Conta pra gente. O casal não fala nada, mas a mãe de George Clooney, Nina, disse a um site americano que a Nora está esperando um menino e uma menina. A Mal apenas confirmou que está grávida de gêmeos e eles devem nascer em junho. Enquanto isso, George está planejando uma longa pausa no trabalho para ficar integralmente ao lado dos filhos, enquanto a esposa espera voltar ao seu trabalho de advogada de direitos humanos logo após a licença maternidade de seis meses. George Clooney é mal se conhecer em um evento de caridade em 2013 e se casaram um ano depois em um castelo na Itália. E aí Olha a coisa mais que a gente vai ter mais caridade em um amanhã. E aí E aí E aí